Fala pessoal, vocês estão bom? Nayara, um centavo podcast chegando essa semana com tudo! Olha isso daqui, o nosso recado pra você, você não nasceu pra ser pobre, hein? Esta semana a gente conversa com o William Ribeiro, do Dinheiro Com Você, um dos principais canais de economia da internet! Você não pode perder, né William? Fala, como eu falo no canal, fala dinheirudo, vem assistir aqui um centavo podcast, nosso papo sobre dinheiro, ficou bom demais da conta! E aí